Segunda luta, semiprofissional, até 67 quilos. Leonardo Vitor, 20 anos de idade, do Daniel Alves. Daniel é um ótimo professor, ótimo atleta, e você pode saber que o aluno dele vai dar show. Tem 67 quilos e 20 anos de idade esse menino. Então é isso aí, tem tudo para ser um ótimo evento, uma ótima luta. Duas equipes aí, top, hein? E esse Danilo Miguel também promete, vai ser um excelente luto. E o adversário do Border Assum, representando a Academia Impacto Top Team. Senhoras e senhores, recebam Danilo Tia. O árbitro central, Fábio Lins. Fábio Lins é o árbitro central. É isso aí, pessoal. Vamos para a segunda luta. Segundo atleta entrando no ringue, Danilo Miguel. Impacto Top Team, 67 quilos, 19 anos de idade. Esse aí tem muito tempo para lutar ainda, hein? Tipo assim, está começando agora os dois, né? Jovens, então, já com um nível muito bom de Maitai. Mais um agora também. Duas lutas com diferença de envergadura. Vamos ver se os caras vão saber usar, né? Isso aí. Eu já lutei com o Juliard, o professor dele, hein? Você captou. Foi. Lembra? Foi. É, o Juliard a gente ganhou. Ganhei, ganhei. Ganhei. Mas o Juliard, ele é muito bom, mano. Ele é lendário. É porque ele não tinha lutado com o anão ainda, então ele teve dificuldade. Mas a maioria das lutas com a B3 sua, você ganhou, cara. Graças a Deus. Ainda bem. Agora, se liga numa coisa, pessoal. Pensem atenção nessa luta, hein? Pensem atenção nessa luta que o bicho vai pegar. Está prometendo, hein? É isso aí. Vai começar a segunda luta e já promete. Dois atletas de excelentes equipes. Parece que vai rolar um bom combate. Ô, Fredão, me fala aqui. E essa cerimônia aí é o Waikru ou o Ramuai? É o Waikru esse aí. Os atletas costumam fazer isso aí. Todo início de luta para poder fazer a tradição do Muay Thai e prevalecer, né? Isso é muito importante. Muito legal, Fredão. Iniciou a luta. Já daqui é direito. Chute lá, chute cá. Ó, chute alto. Bom chute. Briou. Ó, Briou. Lindo. Já começou daquele jeito a luta, hein? É verdade. Excelente luta. Bom direto. Ô, Rui. Bom chute baixo. Bom chute baixo. O Rui. Chute alto e pegou no braço é ponto. Mais um chute alto. Bom chute baixo. Você vê que o corner do impacto está achando a distância mais rápido que os outros. É impressionante como é que você vê a diferença de uma luta para a outra. Você vê que os caras já estão começando a trabalhar a distância de forma mais correta, você está vendo? Já não está embolando tanto a luta. É uma luta mais técnica. Ótima luta. Ui, boa. Muito boa luta. Danilo Miguel, ótimo atleta. Bom chute baixo dos dois. Bom tempo. Bom chute baixo. É isso aí. A luta está empatada. Bom chute alto. Bom chute baixo. Danilo está trabalhando muito bem o low kick, hein? Bom chute baixo. Ô, Rui. Outro low kick. Ô, na cabeça. Pegou no rosto. Bom chute alto. Ô, Rui. Bom bloqueio. Ô, Rui. Não pegou nenhuma. Danilo Miguel. Bom no atleta, hein? Trabalhando bem a postura e as defesas. O Leonardo está trabalhando muito. Está trabalhando muito a distância, mas não está atacando. Olha lá. Ele não está achando a distância ainda. Ô, Rui. Que chutaço. Pois é, Fred. Luta muito técnica, né? Apesar do vermelho ter uma envergadura maior, não está sabendo aproveitar. Está tomando muito golpe nas pernas. E você vê que o Danilo fica bem confortável na corda ali, ó. Se defende bem enquanto está sempre acertando. Parece que o Cone Vermelho, o Leonardo, está com receio de entrar. Parece que o Danilo tem uma cotovelada muito boa. Ele está com medo de entrar e tomar a cotovelada de encontro. Vamos ver o que é que o Danilo ali está na corda, mas ele está se defendendo muito bem. Não está recebendo ataque. Agora, não está. Ó, boa a cotovelada. Leonardo Vídeo começou a crescer na luta. Acabalhou a distância, isso aí. Quando eu crescer, acabou o round. Então, o que a gente disse com isso? Round do Danilo. Isso aí. Cresceu, mas não deu tempo dele virar, não. É isso aí, ó. Intervalinho. Concentração. Vamos ver o que vai voltar no segundo round. É isso aí. Ótima luta. Segundo round. Vamos ver como é que vai acabar, hein? Ó, já começou jogando chute na cabeça, hein? Vamos ver como é que vai ser esse segundo round. A tendência do round é de ser mais acelerada, hein? Bom chute baixo. Já prendeu com o tempo. Boa postura do Danilo, hein? Bonito a postura. O moleque joga um Muay Thai muito bonito. Oh, Rui. Bom chute alto. Muito bom esse menino. Eu gostei da postura dele. Muda de base. Ele trabalha nas duas bases da mesma forma. Bom chute alto. Dois pontos que foram somados. Porque chute no braço não é pontuação, tá, pessoal? Não é defesa, não. Pegou no braço, é ponto. E ele muda de base, põe na base, põe na outra, joga nas duas. Muito bom, Danilo. Só que o Leonardo já tá crescendo. Até agora o Leonardo tá ganhando a luta no segundo round. No segundo round, o fornei vermelho e o Leonardo tá virando. Parece que ele perdeu. O Danilo perdeu um pouco da distância nesse round. E o outro acertou a distância. É verdade. O Leonardo achou mais a distância. Tá tocando mais no fornei azul. É isso aí. Vamos ver como é que vai ser esse segundo. Bom chute alto. Parece que cansou o Danilo. Não tá conseguindo acompanhar o ritmo, não. É, parece que ele tá com medo de entrar também no rádio da ação do Leonardo. Chute baixo. Jogou direto e chute alto. Ótimo, Alô. Chuta, devolveu. Ótimo, chute baixo. Muito bom. Passou pelo bloqueio e acertou a perna. Mais um chute alto. O Danilo tá pecando pelo chute que tá tomando o braço. Tá tomando muito chute no braço. E ó o Rudevick em todo encontro. Então isso aí o Leonardo vai somando ponto e no final ele vai ganhar a luta por isso. Ótimo, mais um chute no braço. Tá trabalhando muito o chute alto e tá pegando todos no bloqueio. Ótimo, Alô. Ótimo, Alô. Olha a distância. Jogou direto na barriga. Leonardo cresceu bastante esse round, hein? Pois é, tá usando mais as técnicas de chute. Ótimo, Alô. Já conseguiram sucumbir o atleta do córner azul. É, parece que o chute alto tá incomodando ele. O Daniel tá incomodando o Danilo muito com esse chute aqui na cabeça. Aí você perde força no braço e começa a ficar... Olha, você vê que ele já foi pro córner com a cara meio que tipo frustrado. Enquanto o córner vermelho já veio mais animado. A luta é isso, velho. De round a round você vai mudando a fisionomia do atleta de acordo com o que ele proporcionou na luta. É verdade. A luta é um jogo psicológico, né? Se você tá ganhando, você fica bem. Se você acha que tá perdendo, você já sente a sua áurea caindo um pouco. É aquela pressão, né, velho? Você vai ter que virar, é mais difícil. Mas é isso aí. Vamos ver o que vai acontecer nesse terceiro round. Uma ótima luta. Você tá me entendendo? Tem tudo pra ser o melhor terceiro round até agora. Porque os dois estão bem condicionados. E a luta... E os dois tem a mesma faixa de 3. Esse vai dar certo, né? E começa o terceiro round. Já começou tomando chute no braço. Mais um chute. Leonardo Vitor trabalhando muito bem esse chute alto no braço. Horroio! Priu! Mas encostou. Tá ficando muito na corda o Danilo. E não tá contra-atacando. Parece que deu uma arrefecida, hein? Pois é, não tá contra-atacando. E aí vai perdendo a luta. É, a pontuação é que vai levar. Ó lá. Já tomou dois chutes e só deu um. Entendeu? E tá andando pra trás. Bom apinho. Mas não tá devolvendo. Então é isso. O cara precisa devolver, mano. Bom chute alto. Isso aí, ó. Bom chute no braço. Já tomou mais de 10 chutes no braço. Ui! Realmente o Leonardo passou na frente e o Danilo não tá conseguindo acompanhar. O Leonardo tá trabalhando o chute alto e o Danilo deu uma arrefecida e não tá conseguindo arrefecer. Ó lá. Mais um chute. E ele não devolve. Então a pontuação tá passando e ele não tá vendo. Ó lá. Ele tá marchando, mas não consegue bloquear o chute. Tá ali na corda, ó. Na corda, mas não consegue desenvolver. É isso. E agora o Leonardo fica mais confortável lá. Ô, ô. Que boa pra postura dele no chute, mano. É isso aí. Leonardo começou devagar e... Ô, ô. Começou devagar e acelerou, passou, deu sete e já era. Ganhou a luta de virada. A não ser que aconteça um nocaute aí. Na minha opinião, ele ganhou a luta de virada. É verdade. Cresceu bastante agora no terceiro round também. É o atleta Leonardo. E eu tô vendo vitória dele nesse terceiro round também. É isso aí. Vamos ver o que que vai dar. Ó. Pegou na costela o chute, hein. Chute baixo. É, tá pra ver que o... O Tandir deu uma cansada, hein. Ele tá ali se defendendo. Ele cansou, não tá conseguindo responder lá. Só se defende e não responde. Bom chute alto. Se você não contra-ataque, pessoal, a luta fica bem mais fácil pro adversário. É importante que você, mesmo cansado, você responda, ó. Tá fazendo priúmo de ver, tá devolvendo. Bom chute alto. É isso aí, ó. Leonardo passou na frente. Deu sete aí, tchau. Ganhou a luta de virada. O Danilo começou muito bem a luta, mas parece que no segundo e terceiro round ele arrefeceu e perdeu o round. É isso aí, ótima luta. Parece que o Danilo desistiu da luta, não sei o que aconteceu, se ele machucou. Tá frustrado. Desde aquele... Lembra quando eu falei? Ele voltou pro corner frustrado. Acabou a luta frustrado. Não conseguiu fazer o que ele tinha treinado. É isso aí, a luta é assim mesmo. Um dia você ganha, outro dia você aprende. Isso aí. Vamos aguardar aí, pra ver quem vai ser o vencedor. Eu acredito que foi o corner vermelho. O vencedor foi o vencedor do vencedor deste combate. Após três rounds de três minutos, os juízes pontuaram vitória do corner. Vermelho é o lado de Miral. O vencedor foi o vencedor do 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 vencedor Obrigado.